Transbrasil 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 Fala, viajantes! Eu sou Jonathan Diego e falo diretamente do canal Tribo dos Ônibus e Tribo dos Aviões. Se você já está neste vídeo já deixa seu like e não deixa de se inscrever no nosso canal. Hoje, no episódio de hoje deste vídeo, nós vamos falar sobre a história de uma empresa aérea que marcou a minha paixão pela aviação. Nós vamos falar da Transbrasil. Se você já está aí, então aperte o seu cinto de segurança e vamos mergulhar na história da Três Brasil. Tudo começou com Sadia. Ela foi criada por Omar Fontana, então filho do Atilio Fontana, que era dono de uma rede de frigorífico no interior de Santa Catarina. A operação da Sadia começou com o DC-3, como vocês podem ver pela foto. Em 1955, transportando carnes na região de Santa Catarina para São Paulo. A ideia foi um sucesso, o que levou o Omar a constituir a Sadia SA Transporte Aéreos. Em 16 de março de 1956, o DC-3, prefixo aeronáutico Papapapa Alfa Serra Juliet, iniciou serviços combinados de carga e passageiros entre Florianópolis, Videira, Joaçaba e São Paulo. Em 1961, a Sadia adquiriu a Transporte Aéreo Salvador, ampliando a sua frota e voando até a região do Nordeste. Em 1963, a Sadia adquiriu em sua frota 10 turbo-hélice Handley Page Dart Heron, que voaram até 1976. Em 1970, foi inaugurada a Era do Jato na Transbrasil, e foi incorporado em sua frota também os ingleses BAC-1-11. Agora, o Jatão da Transbrasil decola duas vezes por dia do aeroporto Salgado Filho para o Brasil. Às 13h30, há um jatão para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, Salvador e Recife. E às 16h30, há outro jatão direto para São Paulo, com conexão para Brasília e Belém, às segundas, quartas e sextas-feiras. Mas, por favor, chegue no horário. A Transbrasil dá muita importância à pontualidade. Em 1973, Omar abriu capital aos seus funcionários e mudou a razão social da empresa para a Transbrasil S.A. Linhas Aéreas. Os aviões começaram a ser pintados em cores alegres e chamativas. Os primeiros Embraer 110 Bandeirantes iniciaram serviços regionais no Brasil. Antes da década terminar, a Transbrasil passou a ser a terceira maior empresa do país voando com uma frota de 10 Boeing 727-100. Nos anos de 1980, ocorreram criações e consolidação no mercado. Em junho de 1983, chegaram três Boeing 767-200, com os quais iniciou voos charters internacionais para Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Chegou o avião que veio do século XXI. Cabine totalmente computadorizada. Comforto, espaço. Um novo prazer de voar. White Boeing 767 da Transbrasil. O século XXI está no ar. Os anos 80 não foi um mar de rosa para a Transbrasil. Dois acidentes trágicos marcaram a história da empresa. Vamos ver a reportagem a seguir. Só quatro pessoas sobreviveram ao desastre com um Boeing da Transbrasil ontem à noite em Florianópolis, Santa Catarina. 54 pessoas morreram. O avião fazia o voo 303 entre São Paulo e Porto Alegre com escalas em Curitiba e Florianópolis. O acidente ocorreu no momento em que o avião se preparava para aterrissar no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, e bateu no Morro Virgínia, na localidade de Ratones, a quase 40 quilômetros do centro da cidade. Na hora do desastre chovia muito e havia um forte nevoeiro em Florianópolis. A FAB e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros participaram da operação de busca e salvamento durante toda a noite e a manhã de hoje. O estudante de medicina Rogério Queirich foi um dos primeiros a chegar ao local. Foi uma subida, assim, muito difícil, um acesso muito difícil, né? Um terreno íngreme e liso. Nós levamos aproximadamente duas horas para atingir o local. Os sobreviventes? Os sobreviventes, eu vim conversando, vim animando, né? Vim dando o apoio moral que eles precisavam. E esse é o segundo acidente trágico com o avião da Transbrasil com o Boeing 707 Cargueiro. O Boeing 707 da Transbrasil, que caiu em São Paulo, saiu de Manaus e se preparava para pousar no aeroporto internacional de Guarulhos. O cargueiro caiu sobre uma favela. O repórter Caco Marcelo sobrevoou a área e mostra o rastro de destruição que o avião deixou. Estamos na região do acidente, bem perto do aeroporto de Cumbica. O avião caiu exatamente neste ponto. Daqui, dá para ver a destruição parcial das casas de alvenaria e a marca da explosão, que acabou com vários barracos. Do avião, dá para ver apenas um pedaço da cauda. Vários casos dos bombeiros, ambulâncias, estão à procura de vítimas entre os destroços. O acidente aconteceu às 11 horas e 54 minutos. O avião estava bem perto da pista. Em setembro de 1988, Omar Fontana entrou na justiça com um processo contra o governo, exigindo reparação pelas perdas. A empresa sofreu uma rigorosa intervenção federal, que afastou Omar do comando. Pouco mais de um ano depois, a empresa foi devolvida com seu patrimônio de lapidado. O entrevistador havia vendido vários ativos. Omar tinha a convicção de que a saída para a crise da empresa seria a expansão internacional. Então, chegaram os anos 90. Com o fim do monopólio dos voos internacionais, que era praticado com a Varig, a Transbrasil entrou também no páreo dos voos internacionais e assim incorporando aviões como o Boeing 767-300 Extra Range. E também houve a renovação da sua frota, assim aposentando os antigos 727 e o 707 Cargueiro e incorporando a sua frota os Boeing 737-300 e o 737-400. Os voos internacionais vistos como taba de salvação tornaram-se um fardo. Em 1998, Omar deixou o dia a dia da empresa em virtude de sua saúde, mas antes assistiu o cancelamento de todos os voos internacionais e no fronte doméstico o encolhimento da empresa que fundou. No mesmo ano, ganhou a ação que movera contra o governo, mas isso não foi suficiente para abrandar a crise. Um dos planos para salvar a empresa, a Transbrasil mudou o visual dos aviões. Omar Fontana faleceu no dia 8 de dezembro de 2000. Depois disso, a queda da empresa foi vertiginosa, até que em 3 de dezembro de 2001, a Transbrasil ficou sem crédito para a compra de combustível e todos os seus voos foram cancelados. No dia seguinte, funcionários fizeram protesto exigindo pagamento de seus salários. A voz de comando é esta. Toquemos para a frente. Para o alto, com fé e esperança. Todos unidos e coesos, vamos vencer mais uma vez. Voa Brasil! Voa Transbrasil! Aprendi-se, por favor, com fé e esperança. Aprendi-se, por favor, com fé e esperança. Aprendi-se, por favor. Tchau, tchau.